No último vídeo de quais os champions mais usados em cada elo, nós fizemos esta tier list aqui. Só que faltaram bons champions pra gente colocar também na ordem, e muita gente me pediu Zerg, completa a tier list, deixa ela fechadinha. Então, pra você que não teve o seu champion aqui nesta ordem, aqui do lado, vou fazer isto hoje. Bora completar essa tier list com todos os champions que temos no Edrift hoje. Então vem comigo, eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time, essa tier list de hoje aqui é uma tier list um pouco diferente, tá? Muita gente não entendeu, ela não tá baseada em qual o melhor champion, nem de longe. A ideia dela são os champions mais utilizados e que mais vão aparecer nesses elos, pela dificuldade dele, ou por ele ser bom mesmo, ou por ele ser simples, ou por ele ser um champion que muita gente adora. Então, por exemplo, se você vê o Yasuo ali no Prato e Gold, é porque a galera ama tanto o Yasuo que eles jogam no Prato e Gold, mesmo sendo um personagem difícil, que deveria ser jogado somente ali pro Challenger Mestre Desafiante. Em compensação, lá em cima ele nem aparece tanto, só quando ele é muito, muito, muito bem jogado. Então aqui a ideia é mostrar pra vocês os champions que mais aparecem. E claro, toda vez que eu coloco alguém na lista, eu dou minha opinião sobre esse personagem. E como faltou eu colocar todo mundo aqui, e teve um comentário, que eu não lembro de quem foi, mas me marcou bastante, foi, poxa, Zerg, abri o vídeo pra ver o meu main, e você não falou dele. Eu resolvi completar essa lista aqui com todos os personagens. Então, não esquece de deixar aquele like, e se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar no card aqui, senão é só voltar e pesquisar aí o mesmo nome desse vídeo, sem a parte 2. Então, bora pro vídeo e vamos em ordem que tá aqui embaixo pra facilitar. Vamos começar pelo Ramos aqui, tá? Um personagem que veio um pouquinho fraco pro Red Rift, mas que é bem utilizado em qualquer elo, quando o time de lá só tem AD. Eu vou te falar que ele vai aparecer muito aqui no Esmeralda e Platina, tá? Mas é mais em partidas específicas mesmo. Aqui é porque muita gente gosta de testar os personagens, então eles entram com Ramos às vezes. Agora, lá em cima mesmo, a galera vai preferir alguns jungles mais versáteis em todo tipo de jogo, até porque a galera do time adversário normalmente não vai picar um full AD do lado de lá e te deixar ganhar muito fácil, tá? Então, Ramos vai aparecer mais nos elos mais baixos. Ari, essa por incrível que pareça, pra mim vai aparecer em todos os elos. Eu poderia colocá-la até no desafiante, no midi, tá? Ela tem muito pick-off, mas como pra mim não é a melhor opção pra lá pra cima, eu vou deixar ela aqui no mestre, tá? Ela aparecendo menos no desafiante, mais no mestre, mas se você joga muito bem, com certeza ela vai aparecer ali. Ari é muito boa. As skins do Alistar não vão entrar, o Alistar já tá aqui no arranque diamante. Então, vamos ver a Mumu. A Mumu tomou um nerf muito grande, então só quem é main e a Mumu mesmo vai jogar ele nos elos altos. Fora isso, você vai ver ele aparecendo aqui no prata, gold, porque ele é bem fácil de se jogar e faz um estrago legalzinho quando você tá em duo ou trio pra combar com seus amigos. Eni, muito simples de jogar e consegue fazer um estrago grande, né? No midi ali, principalmente. Dá pra aparecer em competitivo, bem razoável mesmo, aparece de vez em quando, mas ela tá mais aqui pro esmeralda e platina, onde a galera gosta mais de simplicidade e de fazer kill. Então, Eni vai ficar aqui neste rank. Ash. Ash tem duas opções, porque ela tem ela sup, que ela vai aparecer mais nos elos altos, tá? Você vai ver muita Ash sup aqui, mestre, no desafiante. Até porque muita gente sup não quer jogar de Ash, o sup raiz mesmo, e a galera que não é sup adora jogar com um supzinho que dá dano. Então, eu vou colocar ela aqui no diamante, tá? Como Ash sup. Agora, se for Ash ADC, então você vai ver ela aqui só aqui embaixo, tá? Como o papel dela principal é de ADC, eu vou colocá-la lá no bronze, porque é onde a galera gosta de jogar, a galera tá começando agora a ver um arqueirinho legal. Ela tem uma das imagens mais legais do jogo, né? É uma arqueira de frelhorde aí, arco de gelo verdadeiro. Então, vou colocá-la aqui no bronze e ferro, tá? Mas, como sup, eu acho que ela aparece lá em cima, sim. E lembrando, claro, na mão de quem sabe jogar, até ADC ela aparece lá em cima. Aurélio Solo. Pós-nerf, velho, ficou muito difícil de aparecer. Vou deixar ele aqui no Prata e Gold, que é onde ele vai aparecer sem querer, pode-se dizer, ali no mid. Mas, velho, o Aurélio ainda bem jogado, na mão de quem sabe. Tem um cara aqui no BR, no competitivo, que joga com ele direto. Eu esqueci o nome dele, senão eu ia falar aqui. Mas que joga muito bem com ele, tá? Então, você vai ver isso no competitivo aparecendo. Ele faz um estrago muito grande, só que é só na mão de quem é bom de verdade. Diana. Antes do nerf, velho, eu poderia colocá-la aqui no desafiante, tranquilo. Depois do nerf, eu vou descer ela pro diamante, tá? Ela no mid aqui, depois do nerf, não tá fazendo um estrago tão grande, mas ainda é muito boa. Dr. Mundo. Eu vou colocar ali no Esmeralda e Platino. É muito simples de jogar, é muito fácil, só que demora a spikar. Em jogos mais rápidos, no elo mais alto, você vai ver pouco Dr. Mundo. Agora, aqui embaixo, você vê muito Dr. Mundo mesmo. Poderia até descer ele mais aqui pro Prata e Gold, mas eu acho que no Platino aqui ele fica justo. Garenzão. Mesmo depois de nerfs e nerfs, ele continua sendo um absurdo. E sim, você vai ver ele até no mestre ali, muito tranquilamente. Normalmente, a galera funciona da seguinte forma. Pegaram o meu main, eu jogo de Garen. Porque é simples e faz um ótimo estrago, tá? Então, você vai ver muita gente assim. Ah, pegaram o meu main, eu sou main camille, pegaram. Vou de Garen, então. Você vai jogar. Além do que, ele ganha a maioria das matchups lá em cima, ou fica even, né? Ou empata. Então, é fácil de jogar com ele, ele vai estar aqui com certeza. Gragas. Esse aqui, velho, mesmo depois do nerf, ele continua sendo um pick de desafiante, tranquilamente. Pela versatilidade dele, né? Ele consegue entrar em qualquer lane aí. Até mesmo a DC, se bobear, você vai ver Gragas aí. Mas, normalmente, você vai ver ele na jungle, no top, no mid e no suporte, tá? Por isso, ele tá lá no desafiante, tranquilo. Draven. Esse aqui é complicado. Porque, ao mesmo tempo, ele é bronze. É onde a galera adora jogar com ele. Adora mesmo. Putz, vou pegar o Draven e tal. Só que ele é tão complicado, que ou ele vai aparecer aqui, ou ele vai aparecer aqui, tá? Ou você é main Draven, bom demais, destrói, faz um jogo muito bom com ele. Até que nerfado ele foi por causa disso. Ou você é horrível de Draven e você tá aqui. Cara, eu não sei onde colocar o Draven, sinceramente. Eu vou colocar ele mais pra baixo, porque eu acredito que ele apareça mais no bronze e ferro do que ele apareça mais no desafiante. Mas eu quero a opinião de vocês. Eu vou colocar ele aqui. Mas eu quero realmente a opinião de vocês. Não sei onde colocar ele. Braves! Tá funcionando bastante, tá? Só que é pouco utilizado nos elos baixos. Acredito que a galera não gosta muito do estilo dele. Ali no diamante, você vai encontrar muito Graves, tá? Então, no diamante pra cima, você vai ver muito Graves. Aqui nos elos baixos, você vai ver bem pouquinho, velho. Java é a mesma coisa. É outro jungle pouco utilizado no jogo, mas que faz um estrago muito grande. Eu vou até colocar no Master. Até mais do que o Graves aqui. Nos elos altos, ele aparece muito. Nos elos baixos, ele já some. E fica bem sumido. Jax! Hum... Esse aqui também é difícil, velho. Ele bem jogado aparece bastante, só que ele não aparece muito em elo nenhum. É muito raro alguém estar jogando de Jax ultimamente. Então, por isso, eu não sei muito onde colocá-lo. Eu vou bater no Esmeralda aqui pelo meio termo, tá? Ele tá no meio ali. Mas ele não tá tão forte pra estar no desafiante também. Dá pra jogar com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele também é pouco picado pelos Bronze e Prada. Por causa da mecânica dele, é um pouco difícil. O escape não é bom. Jim! Jim tá sendo muito, muito picado aqui nos elos mais baixos, tá? Por causa do quartiro dele. Todo mundo adora essa mecânica de quartiro muito forte. Gosta de dar aquele dano absurdo. Então, nos elos baixos, você vai ver muito, muito o Jim mesmo. Vou deixar ele no Prata e Gold. Catarina, essa aqui você vai ver muito no Diamante. Eu acho que é o elo que você mais vê, Catarina. Porque é a galera que adora matar. Que tá aqui no Esmeralda, não vai sair daqui nunca. E que tá subindo pro Diamante e voltando. E, ao mesmo tempo, é a galera do Tryhardt, que joga super bem de Catarina. E estraga o jogo e ganha sozinho. Que tá aqui para frente. Então, ele vai ficar aqui no meio termo. Catarina é muito forte, tá? Sabendo jogar com ela. Não sabendo, você só vai matar uma skill partida 0-10 e partida 10-0, né? Você vai ver Catarina aí. Ah, e também você não vê muito ela no Bronze, no Ferro e tal. Porque é muito difícil jogar com elas mesmo. Então, a galera pega, faz caquinha e não quer jogar com ela nunca mais. Lee Sin, estilo desafiante, tá? Até no desafiante, você vai ver ele muito. Aqui pra baixo, você vê ele muito também. E a galera do Zelo mais baixo não joga muito com ele. Porque ele é chatinho de jogar. Ele tem muita coisinha pra você dar dano real nele. Bater de verdade e fazer diferença. Enem, você vai ver aqui até o Platina. Bem de boa, tá? É um bicho de Obocombo. É um bicho que funciona pra jogar com os amiguinhos. Mas não tá sendo muito utilizado lá em cima. Porque ele tá sendo mais fraco. Leona. É um suporte que você não vai ver tanto nos Elos baixos. Isso é verdade. Mas aqui em cima, você acaba vendo bastante a Leona como suporte, suporte mesmo. Eu posso te falar um pouco mais. Talvez você não veja tanta Leona aqui em cima. Mas você também não vai embaixo. Então, eu vou deixar ela ali em cima mesmo. Agora, nos competitivos, você assiste e vê muita Leona aparecendo. Ela tomou um buff. Ainda vai merecer um segundo buff, eu acredito. Pra galera começar a jogar muito com ela. Porque a Riot gosta dela, mas ela não tá sendo muito picada. Lulu. Lulu, eu amo, adoro. Mas você não vê nos Elos altos não, tá? É muito difícil, é muito difícil de jogar com ela. E ela não faz um papel tão poderoso assim como alguns outros suportes. Então, você vai ver ela muito aqui embaixo. Onde a galera também adora jogar com ela. E colar no seu ADC aqui. Principalmente na Jinx. Fazer essa dupla aqui, ó. Dinâmica. E fazer um jogo, um estrago muito grande no game e carregar. Lux, cara. Por mais que a Lux esteja de suporte aqui em cima muito forte. Ela vai aparecer mesmo aqui como mid lane. Aí até aqui a galera adora pegar Lux mid lane. Não tem jeito. Então, Esmeralda Platina, Luxzona, entra aí. Comecei a me arrepender agora de querer fazer com todos, tá? Tem muito personagem ainda. Mas prometido, é prometido. Vamos cumprir. Malfite. Também nos Elos mais baixos, tá? Ainda mais voltado ao Obocombo. Vou deixar aqui no Platina. Ele é muito forte, muito pesado, pode-se dizer, né? Mas você vai ver eles mais nos Elos baixos mesmo do que nos Elos acima. Lá na top lane. Aí de suporte também você vai ver vários Malfites aí. Nami. Essas aqui vão entrar bem mais nos Elos altos, tá? Tem que saber jogar com ela muito bem pra ela fazer um destaque. Você também vê no Elos baixo, ficando lá junto com o ADC. Mas aí você vê muito mais Lulu do que Nami. Olaf. Ótimo. Jungler tá funcionando muito bem. Mas você só vai ver nos Elos altos ali de diamante pra cima. Às vezes nos Elos baixos aqui como Platina Esmeralda. Eu fico na dúvida. Eu vou deixar ele no diamante. Oriana. Cara, é também outro personagem complicado. É difícil você ver ela no Elos baixo. Bem difícil, tá? Porque ela é um personagem bem complexozinho. Não é só ficar soltando bolinha. Nem é tão divertido de jogar. Só que nesses Elos mais intermediários. Esmeralda, diamante. Você também não vai ver muito a Oriana. Pelo motivo dela não tá forte. Então ela não vai entrar aqui. Mas nos competitivos você enxerga as Orianas bastante. Eu tenho medo de colocar ela no desafiante, tá? Eu não sei se realmente a galera no mid vai picar ela lá. Eu acho que tem coisas melhores pra picar. Mas eu queria colocar uma categoria competitiva e colocá-la aqui. Como eu não tenho essa categoria, eu vou deixar ela aqui no Elo de Esmeralda, tá? Bem no meio também, entre os dois. O negócio é a categoria competitiva, onde eu colocaria a Oriana. Pantheon. Pós-buff, ele tá entrando bastante. Então eu vou deixar ele aqui no diamante. Ele tá bem, bem forte. Tanto de suporte como de jungle, tá? Hakann também tomou um buff. Então vai aparecer bastante aqui no Elo Diamante, tá? Eu ainda não vejo muito ele nos Elos mais altos. Mas no Elo Diamante ele aparece bastante. Vingar. Vou colocar ele lá no Challenger, que é um jungle que a garila adora jogar na solo Q, tá? Muito bom. Tá até parecendo competitivo, mas tá forte nesse solo Q. Pra matar um, pra matar dois sozinho, é esse aqui mesmo. Então tá desafiante. Serafine. O suportinho que a galera gosta nos Elos Altos, hein? Vou deixar ela no desafiante também, porque ela funciona no mid lá em cima também. Mas o principal é a suporte aqui, porque a galera quer dar dano. Então não tem jeito. Vai puxando ela mesmo. Shivaninha. Você vai ver muito aqui nos Elos mais baixos. Então vou deixar ela no Prato e Gold. Que a galera acha que ela tem que fazer muito dragão. Então só quer ficar fazendo dragão com ela o tempo inteiro. Então é muito picada. Mas lá em cima você vê muito pouco, porque ela também não tá tão forte depois dos nerfs. Singed. Outra coisa aqui, outro incógnito. Aonde colocar esse boneco, tá? Ele não aparece tanto aqui embaixo. A galera não gosta tanto de jogar com ele, por mais simples que ele seja. Ele só aparece lá em cima na hora que você vê os caras muito bons de Singed fazendo diferença. Como a gente vê muito menos lá em cima, com o que é aqui embaixo, eu vou deixar ela aqui no Esmeralda. Sona. Também é a mesma coisa. Muito difícil aparecer lá em cima, mas aqui embaixo é bem fácil. Então vamos deixar ela aqui no Prata e Gold tranquilo. Soraka, por ser fraca no momento, estar fraca no momento, ela não aparece aqui em cima. Essa é a verdade. Aqui embaixo, vou deixar ela no Prata e Gold junto com a Sona aqui, que ela deve aparecer bem mais. Tristaninha. A DC, ótimo, e tá aparecendo tranquilamente lá no topo, tá? Então vou deixar ela no desafiante. Funciona muito bem, trabalha bem sozinha. Então é farmar e carregar. Vou deixar ela aqui. Eu deixaria ela aqui, na verdade, no Master, tá? Não deixaria ela no desafiante, não. Porque ela tá um ela abaixo ali, levando em consideração que ela tem que spikar, ficar muito forte pra jogar, tá? Tryndamere. Aqui, velho, não vou nem falar nada. Só vou colocar aqui e aí vocês decidem aí se você é fã do Tryndamere. Mas sim, eu já vi Tryndamere carregando o jogo, tá? Colocaria ele no desafiante tranquilo. Se você é mountain da Mary, muito bom. TFsada, você não vai ver aqui nos elos baixos. É difícil demais. Mas aqui no diamante pra cima, você acaba vendo muito os TFs, tá? Então vou deixar no diamante ele aqui. Varus, também você vê pouquíssimo aqui nos elos mais baixos. Então vou subir ele aqui pro diamante, que é onde se aparece mais aqui. Diamante, esmeralda. Acho que vou deixar no esmeralda, porque ele não é tão bom pra ficar no diamante. Mas ele aparece bastante, gente. Esmeralda, diamante. Vemini. Cara, ela vai aparecer muito aqui no esmeralda e platina, mas ela não tá boa pra isso, tá? Só que muita gente gosta de trazer ela pra cá. Antes disso, como ela tem uma mecânica muito difícil e tem que farmar bastante, muita gente não vai usar. Eu acho que mais esmeralda e diamante mesmo do que esmeralda e platina. Mas eu vou deixar ela aqui no esmeralda. Vi. Dá pra colocar ela lá em cima, lá no mestre, tá? Ela aparece bastante. Até no desafiante se quiser, mas eu acho que no mestre melhor, porque ela não tá tão boa assim. Muito forte, muito baseada em gun, que faz uma diferença muito grande, tá? Então vou deixar ela aqui no mestre. Melhor, vou descer ela pro diamante. Nem vou deixá-la no mestre, por um motivo. Porque aqui no mestre tá o Kong. E o Kong eu ainda acho melhor do que ela, quando se trata de piques de alto nível. Zayazinha. Vou trazer pro diamante mais tranquilamente também. É um ótimo ADC. Funciona muito bem. Tão bem quanto a Kai'Sa e sozinha. Xin Zhao. Tomou buff. Tá aparecendo bastante, mas não tão bastante assim nos elos mais altos, tá? Então vou deixar ela aqui no esmeralda. Zedão. Esse aqui a galera adora, né, velho? Eu acho que pode deixar ela aqui no prata gold. Até aqui no esmeralda, até no esmeralda, prata gold, esmeralda, platina, fi. A galera ama jogar de zedão. Não tem jeito. E por último da lista, ZigZera. Que eu vou deixar lá no desafiante como um ótimo mid laner. Que faz um estrago muito grande pra time completo. Eu acabei segurando muitos detalhes sobre os personagens, tá? Pra mim poder fechar a tier list. Era muito bicho, muito champion. E eu não imaginei que ia ser tão difícil colocar ele na listagem. É claro. Muita coisa que pode remodelar, tá? Isso aqui tá no patch atual 2.3. E é minha opinião. Nem sempre que o champion tá embaixo que ele não serve pra jogar desafiante. Ou não serve pra alto elo, tá? Você vai ver tranquilamente, por exemplo, o Jinx no elo alto aí. Sendo picado. E muita gente que até pegou challenge jogando de main Jinx. Só que onde ela mais aparece é no prata gold. Pela mecânica simples dela. E pelos jogos durarem muito. O mesmo acontece, por exemplo, no exemplo do Darius. No exemplo da Kali e etc. Então a ideia aqui da tier list é mostrar onde eles mais aparecem mesmo. Mas é claro que você não vai ver nenhum desafiante que seja ruim de personagem. Normalmente os caras que estão aqui no desafiante, mestres, são champions que são metas mesmo no momento. Que estão fazendo estrago muito grande. Então dá uma olhada nisso aí. Dá uma atenção. Eu desceria a Irelia aqui, tá? Que no outro vídeo eu fiquei na dúvida. Deixei ela em cima. E deixaria junto com a Riven no diamante aqui também. Mas dá uma olhada nesses champions aqui de cima. E se você quer masterizar algum deles, saiba que vai ser uma boa vantagem. Eu ainda tô em dúvida na Leona. Eu juro pra você. Talvez eu até desceria ela pro diamante também. Masterizaria desses champions tranquilamente. Acho que todos valem muito a pena e todos vão te dar um bom desempenho. Tomara que tenha ajudado vocês, que tinha sanado a dúvida sua aí de todos os champions dessa vez. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde depois. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.